Ele gostou, mano Bastando açúcar, mano Que porra é essa, mano? Um pouco de óleo Que longeira é essa daí, rapaziada Mano, esse... Esse jogo é foda, mano Deixa a cracudaça, mano A gente tá me vendo, tá arrumando o celular Vambora Agora só esperar o dinheiro ver Vamos lá Vamos lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um pesadinho e dois em cada prateleira, tá ligado? Eu não tô ligado de nada Vou botar mais um show kick Tá limpão Meu chat de volta pra amanhã Eu tenho visto meu índice, que eu conheço meu pai faz um mês Ele tá me deixando pra cima Muito obrigado, mano De coração, mano Porra, mano, deve ser muito difícil, mano Meus pês avisam, mano Muita força pra cima Bagulho é porra Eu não ia imaginar, mano Salve especial na faixa pros Eandereff Tamo junto, salve Salve especial pra vocês, meu mano Tô aqui nem de pensar isso, mano É uma vida bizarro, né mano Tô com força do irmão O que aconteceu com o cria? Ele perdeu o pai faz um mês de pôr câncer Caralho, mano Tô pesadíssimo, mano Tô com força do irmão Tô com força do irmão Tô com força do irmão Porra, amanhã tava A manhã além de que tava com câncer, não À próxima dessa Tô infectando Me complementou É um bagulho que mexe muito a gente Não tem como não mexer Mano, você viu que esses dias Essa é uma notícia que o Faustão morreu Os caras foi e apagou a notícia Os caras deu uma notícia assim Parece que alguém chegou lá e deve ter falado Morreu não, cara E o Rafael apagou, tá ligado? Você sentiu como um bagulho assim? Porra, não aguento mais jogar esse jogo, cara Cansou, mano? Cansei, mano Pô, mano, eu tô gostando muito de... Olha como tá aqui, você não viu não? Deixa eu ver como tá o teu Climão pesado na live Pra quebrar o clima Pergunta pro ovelha se o estoque de Sazon tá cheio E se ele não teria sua benga pra namorar a garota que ele quisesse O estoque de Sazon tá cheio Mas como assim? Você vai guardando as cartas e o repositor... Aham, nível 15 Daqui é um nível eu vou liberar o repositor Agora minha loja tá funcionando, tá ligado? Não liberou o repositor ainda não Vou deixar o óleo aqui Esse é o estoque, eu só comprei o estoque Tá ligado? Aí, por exemplo, ó Cadê o pão? Mano, eu queria colocar esse mod aí, pai Mano, esse aqui não é mod não O mod é mais os bagulho BR, pô Os mod é fácil, formiga Aí, por exemplo, ó Tá vendo aqui, ó Tá com as paradas aqui, ó Feijão tá acabando Esse aqui acabou Por exemplo, ó O bagulho lá no galo acabou, tá ligado? Caralho, o senhor tá organizado, pai Não é difícil, mano Porque o senhor tá organizado O bagulho meio que é suado, mano Pra ser organizado Ó Tá ligado até aqui, pá Porra, eu tô level 12 ainda, mano Eu não ganho muita XP com esse... É, mano Eu falei, mano Mano, você tem noção? Quando você pegou level 10 Você pegou do 0 ao 10 Eu tava level 13 Tá ligado? Level 12 também Demora muito, mano Depois do level 10 demora muito Se você pegar muito esse experimento Você tem que trabalhar, velho É ralar mesmo Na mão, né? É Talvez Mas eu acho que, mano É bom que você... Por exemplo, paguei o empréstimo que eu fiz Paguei 15 reais de empréstimo Tá ligado? Esse seguinte eu preciso pegar Pagar hoje Pagava 80 reais só Tá ligado? Deixa eu ver o mais XP aqui Ralar em um jogo? Você tá de sacanagem? Pô, mano É a mesma coisa, mano Veja a aula de que o repositor Tico tá me ajudando essa bagunça Eu já deixei no jeitinho pro repositor já, mano Agora eu não sei se o repositor Pega as caixas e guarda elas, mano Se ele fizer isso é muito foda Papo reto O repositor guarda as caixas Quero saber se você vai soltar as verdades pros fiel Pagando sobre o caso da armação que fizeram com o Aiel Você e a marmita da sua prima só quis roubar o dote do moleque fala a real formidão Foi bancada na Coreia e ganhou iPhone de última geração E aí Cara, que maluco do limite, cara O que é que eu tô ouvindo aí? Não tá Novidade, né? Vou dar uma nova Olha isso aí É, mano, o mercado ainda promissor demais Quase level 15 Daqui a pouco vamos ter nossa amiga aí Repositor pra tá ajudando Aí acabou, mano Com o repositor acho que vai ficar fácil, hein, mano Tem que aumentar o tamanho? Tem Tem que aumentar o tamanho? Sim Eu não aumentei ainda, tipo, até agora Porque eu Oxe, dois produtos era do cara? Lebre e sal Sal a partir de três Doze de leite aumentou Porra, mano Cara, esse jogo tá me ensistando Tô a level 12 ainda, cara Como que vai ganhando pra level 30? Level 30 o quê, mano? Quem tá level 30? Quem tá level 30, família? Uma briga aqui do chat, mano Mano, tá te gastando, né, viado Porra, se eu comecei aqui antes de você Tô a level 14, mano Porra Paga minhas despesas aqui Pô, vocês tão com medo da música, rapaziada? Tô com medo não Paguei todas minhas despesas, mano Tô ligando mais nada pro banco Marcha no progresso É isso, mano Mano, compensa muito pegar um empréstimo e pagar ele no mesmo dia, cara Um empréstimo de dois mil você pega dois mil e oitenta Eu acabei de pagar quinze reais aqui do outro, mano Eu peguei uns dois juntos, tá ligado? Por exemplo, agora eu vou pagar ele, ó Eu vou pagar... Mil e seiscentos Só deve ser mil e seiscentos mais o que tá aqui, né Não sei Vou pagar essas faixinhas aqui também, viu Olha, 44 reais de multa, mano É, mano, isso aqui mais essa mutinha aqui no dia, assim Só que não vale a pena assim pra isso Entra aí, mano Pensei o tamanho Expande essa borga que só vende pó e água com o outro funcionário oh rosa Deixa eu ir Duas funcionárias é só É O de setenta e cinquenta agora É pra botar outro caixa Será que eu pego mais licença de produtos? Mano, só se fez fácil Porra, é muito produto, cara É, mano, é muito produto É melhor você cuidar dos produtos que você já tem, mano Você fica doido, você sai pegando licença demais, mano Eu peguei umas licença de geladeira da Coca-Cola lá, compensou Que é suco, essas porra assim O que tem esse bancão de pagamento duplo aqui? Não sei também não, mano Compra um, compra um pra testar, bota dois aí Pera aí, mano, daqui a pouco eu vou expandir minha loja, eu não faço isso Próximo eu coloco desse Eu vou expandir ela, aí eu vou jogar esse cara pouco pra cá Eu vou botar um segundo caixa aqui E eu vou contratar mais um, tá ligado? Vou pegar mais óleo ali Tá precisando de mim Comprar mais óleo ali Vou abrir o seu rosado com um guindaste e chamar os mil homens pra mijar dentro e fazer do seu cu um caldeiral de mijo, porra e bosta e depois servir tudo numa bandeja pra você comer o seu porquinho rosa Melhor Eita, acabou o espaguete Fim de pão de pão também, farinha Não encontrei o Delvale cara vem só para não dar o vale de um monte para você moço fudeu três dígitos não estão gostando do game tropa para poucos é para quem gosta tem que ser o público e é o público que não manda a gente comer merda dá para pensar em investir para esse público aí é o público que manda a gente comer merda tá de brincadeira porra tá faltando queijo meu deus queijo a fórmula porra é muito difícil controlar esses freezers são pequenininhos mano mano comprou grande lá de dois mano tô te falando assim eu comprei cara não é tão difícil não é o level 15 aqui mano nossa o melhor do ex repositor comigo não faz ideia ai o renato acabou esses dois freezers aqui vai ser um só de água e o outro só de ovo foda-se então eu tenho um freezer pequeno só de água não pode faltar tá ligado tem que ter água refri tem que ter o humano uma 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 esse daqui agora comprar ovo o 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 desculpa te incomodar hoje é meu aniversário pode reagir ao meu vídeo que fiz para você sou muito seu fã mesmo vlw suskit o 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 uma doação, pra mim poder repassar um valor pro nosso amigo o David Uchoa, que ajudou a gente a criar esse mod aí com os produtos brasileiros, né? E também passar pros criadores de mod lá da Nexus, né? Porque lá também eles não cobram nada, mas deixa lá um valor simbólico pra quem quiser doar pra eles lá, né? Fazer uma doação no Paypal, né? Então se a gente receber uma doação bacana aí, eu repasso um pouco pro David, que ajudou a gente a montar esse mod. E também vou nos mods que eu estou usando lá da Nexus e faço doação pro pessoal de lá, tá? Porque a gente usa o mod da Nexus, só que como eu manjo um pouquinho de programação, essas coisas, eu dou uma melhoradinha no mod deles mesmo, né? Eu não tenho o mod do zero, mas eu dou a melhorada. Então nada mais justo passar uma quantidade pra eles lá também, e uma quantidade pra ele pro David Uchoa, tá bom? Espero que você escuta, bom divertimento, deixa nos comentários que eu falei, presta atenção no tutorial, porque eu não vou responder ninguém, galera. Eu fico mogido, mano. Parou de funcionar isso, ah, não funciona isso, não funciona. Se seguir o tutorial funciona tudo certinho, beleza? Então não vou responder ninguém sobre dúvidas, ok? Vamos lá. Ó, o link tá aí na descrição do vídeo, você vai fazer o download desse mod aqui, tá? Desse arquivo, ok? Se você nunca usou mod, pula essa parte que eu vou tá falando aí de desinstalar o jogo, tá? É só seguir o resto do tutorial. Cara, qual o outro mod? Tem vários mods, mano? Sim, mano. Tá, qual que você vai achar? Ele tem um... Não, ele explica alguns mods lá. Tem um deles que... Tira as portas, aí eu tirei esse. Se você já instalou nenhum tipo de mod no seu jogo... Não, os mods meio assim, tá ligado? O pacote mod completo... Aí, tipo assim, você pode tirar alguns. Tem alguns lá que é, tipo, ajuda... Ajudam alguns... Não é alguns bugs, mas meio que dão as... As melhoradas no jogo. Alguns é mais... Preguiça mesmo, igual, tipo assim, esse mod que eu... Que eu deixei aí de já comprar e já ir pro bagulho. É muito melhor, mano. Porque em vez de se pegar a caixa lá na rua e tá colocando, já compra, já cai no armazém, filho. Perfeito. Cara, eu não consigo nem baixar que link é esse, cara. Como assim, mano? Você fica suave, filho. Essa parte 1, parte 2, é zoeira. Você precisa baixar só um. É link 1, link 2. É dois links? Eu quero usar esses mods. Não, não. É só um link. É só um link. É só um link. Ele que upou aí como parte 1, parte 2, errado. Eu peço pra você desinstalar o seu jogo. Mano, qualquer um dos dois links é a mesma coisa. É todo o seu mesmo tamanho, cara. Qual que eu baixou? Um é do Mega, o outro é do Mediafire. Eu baixei no Mediafire. Cara, que link horrível, velho. Que porra é essa, cara? Só baixa, cara. Isso daí você baixa, cola... Mano, isso daí você baixa, joga na pasta do jogo, já tava funcionando. Tá, mas como que baixa, mano? Irmão, só baixar não você usou o Mediafire, não, mano. Olha o computador que o maluco usa, cara. O quê? Mano, clica no Mediafire, cara. Qual o problema, mano? O Mediafire é um dos mais fáceis, mano. Tô testando você, não, Fulmino. Apague tudo o que tem lá dentro. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Vocês vão entrar aí na Steam de vocês, tá? Vai vir aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui pra todo mundo ver. Vai lá, procurar o seu jogo. Supermercate. Ou supermercado, né? Tá aqui. Clica com o botão direito. Vai em gerenciar... pro orelha que bonga e come bosta ou tu vai dar atenção pro vídeo que tá ensinando como instalar, cara? Explorar arquivos. Manda-se orelha, cala a boca e presta atenção no vídeo, cara. E dá like e se inscreve. Mano, ele fez de graça. Beleza, vou minimizar aqui que ele abriu do outro lado aqui do monitor. Ele abre essa pasta, ó. Aqui onde... É isso, mano. Vai vir aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui pra todo mundo ver. Vai lá, procurar o seu jogo. Supermercate. Ou supermercado, né? Tá aqui. Clica com o botão direito. Vai em gerenciar. Explorar arquivos. Clicou aqui. Ele vai levar você lá na pasta do jogo, ó. Abriu. Beleza, vou minimizar aqui que ele abriu do outro lado aqui do monitor. Ele abre essa pasta, ó. Aqui é onde tá o seu jogo. Tá vendo lá em cima, lá, ó? Ele tá lá em apps, Steam apps, como e supermercate. Simulator, né? Você volta uma pasta anterior. Volta uma pasta aqui no common. Aqui no common tem o supermercate. Você vai deixar essa pasta certinho. Isso pra quem... Isso pra quem... Já tem mod, tá? Quem nunca usou mod, não precisa fazer essa parte. Você precisa achar sua pasta do jogo. Só isso. Aqui dentro, galera, ó. Tem tudo, certo? Então, pra quem já... Tá usando o mod? Abra essa pasta aqui primeiro. Abriu? Volta lá na sua Steam. Aqui. Clica com o botão direito aqui. Gerenciar. Desinstalar. Pode desinstalar, galera, porque o seu save fica em outra pasta. Você não vai perder o seu save, tá? Fica em outra pasta. Ok? Como é que... Moleque, que confuso, mano. Desinstalou aqui, ó. É pra salvar isso daqui. Ó. Beleza? Ah, acabou de desinstalar. Minimiza. Vem aqui. Se você tiver usado... Tá usando o mod, ele vai desinstalar os arquivos do jogo. Daí vai ficar uma pastinha aqui, emload, umas outras pastas. Deleta. Deixa essa pasta vazia. 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 Firmeza? Deixou essa pasta vazia? Volta lá. Clica aqui no jogo. E manda instalar. Firmeza? Clicou. Mandou instalar. Aqui no meu tá jogar, mas você manda instalar. Ok? Espera instalar o jogo. Pá, pá, pá. Instalou o jogo. Aí vai ter só as pastas e o arquivo do jogo aqui. Ok? Beleza. Feito isso aí, faz o download do link que tá embaixo. Vai vir esse arquivo. Feito esse arquivo, não vou ensinar como é que instala em RAR ou em ZIP pra descompactar o arquivo. Aí é com vocês. Vocês clicam e descompacta o arquivo aqui, Extrair aqui, ó. No desktop. Vai demorar um pouquinho aí. Aí, ó. É rapidinho porque o arquivo é leve. Vai criar essa pasta, Mods 3 Games. Abre ela. Abriu ela aqui, ó. Mods 3 Games. O que vocês vão fazer? Vão selecionar tudo isso aqui. Clicar com o botão aqui. Copiar, certo? Que é aqui em cima, ó. Copiar. Vem aqui, clica em qualquer espaço, colar. Copia essa tentativa de instalar esse Mods 3 Games pra dentro da pasta do seu jogo. Pelo menos. O Piotr. Ok. Firmeza. Fim mesmo. Toma loucura, velho. Cadê esse mod, mano? O jogo tem instalado? Certinho. O mod já tá instalado. O que que vai no mod, galera? Mods atualizados pra quem me acompanha aí, né? Viu todos os modos que eu uso. Eu vou entrar no jogo. Assiste até o final porque eu não vou responder ninguém. Porque depois que eu ensinar aqui eu vou entrar no jogo e vou mostrar todos os modos. Qual a tecla que você usa. O que que você tem que fazer, tá? Ó. Instalou isso aqui? Vocês vão editar dois arquivos do seu gosto, tá? Primeiro arquivo. Vocês vão entrar aqui em Supermarket Simulator Underline Data. Vai entrar aqui em RDC Data. Vai ter esse arquivo aqui RDC com a extensão Johnson, né? Clica com o botão direito vai em Editar Arquivo no Bloco de Notas. Vai abrir o Bloco de Notas pra vocês desse jeito. O que que esse arquivo faz? Ele aumenta a velocidade dos estoquistas. Aumenta a velocidade do caixa pra trabalhar no caixa. Vai ficar a critério de vocês. Esta aqui é a minha configuração que já foi pra vocês. Não atrapalhe o jogo. Não sai fora da realidade. Deixa o jogo bem legalzinho pra ser jogado, tá? Agora, se você acha que o caixa tá mais devagar edita aqui a numeração. Se você acha o estoquista o máximo de velocidade que ele tem é 4. Não adianta colocar 5, 6 pra ele andar mais rápido porque ele não vai andar mais rápido. E tem uma novidade pra vocês aí que foi um novo mod que chegou que acrescenta mais do que 4 repositores. Você pode usar quantos repositores você quiser. 5, 6, 7, 8, 9, 10 quanto você quiser. Então, não há necessidade de aumentar muito a velocidade deles aqui, tá? Beleza? Aqui fica a critério de vocês. É só te traduzir e você vai saber o que é cada coisa aqui. Aqui é o caixa aqui é pra andar enfim não vou entrar em detalhes. Fica a critério de vocês. Firmeza? Esse é um. Acabou de editar aqui, galera sempre em arquivo salvar. Você vai salvar esse arquivo. Depois de salvo você pode fechar. Ok? Esse é um arquivo que vai ser editado. Agora vamos pro próximo arquivo pra edição que é deixa eu lembrar aqui preço. Vamos lá. Mod vai entrar no Mloader vai entrar aqui em mods mods não, desculpa. Vai entrar aqui em user data e vai estar aqui preço update, né? Você vai clicar com o botão direito vai clicar aqui em editar em bloco de notas. Aqui, galera é o seguinte o jogo tem quando a gente passa de um dia pro outro ele aparece lá produto em alta produto embaixo aí sempre a gente tem que anotar no papelzinho ver qual produto que tá embaixo ver qual produto tá em alta ir lá e colocar o valor manualmente, né? Porque se um produto tava 10 reais e aquele produto no outro dia abaixou o valor ele cai pra 6 você vai acabar perdendo dinheiro então você vai ter que ir lá e colocar um pouquinho de lucro em cima disso, né? Esse mod faz tudo sozinho então vamos lá aqui eu costumo usar multiplicador que é porcentagem eu não vou ensinar o resto ali não, tá? Se você quiser traduz aqui daí você vê o que cada linha faz aqui e você coloca, beleza? Eu vou ensinar só pro multiplicador que é uma maneira mais fácil de você ganhar dinheiro e não ter tanta dor de cabeça, beleza? então ó não mexa nessas coisas que tá aqui só mexe no que eu vou mostrar pra vocês se você tiver curiosidade traduz que vai falar o que cada linha funciona você só vai colocar tree que é verdadeiro ou false que é falso tree verdadeiro significa que você vai ligar o mod falso significa que você vai desligar o mod aí fica por vocês, beleza? então vocês vão mexer somente aqui, galera não tira as aspas, tá? as aspas tem que ficar você vai mexer só na numeração que tá aqui dentro só essa aqui, ok? então vamos lá eu trabalho com 10% no valor acima do mercado então todos os produtos vai ter 10% acima do mercado então eu coloco 1.10 se você achar que não tá legal pro seu supermercado porque às vezes o supermercado da pessoa tá pequenininho o meu já tá grande o meu grande aqui é 1.10 você pode colocar aqui 0.5 é 5% acima do mercado 10 é 10% 20 é 20% 30 é 30% 35 35% e assim por diante fala muito, velho que desgraça, cara 41 minutos, mano 5, 10, 15, 20, 25, 30 tá, eu tenho que botar true aqui pra conseguir usar esse mod, é isso? botar o quê? tem que botar true aqui pra usar é, acho que é 16 coloca quanto você quiser não mexe nesse número 1 que é multiplicador, tá? só mexe no ponto pra cá só mexe aqui, ó aqui você coloca quantos porcentagem você quer 5, 6, 7, 8, 9, 10 assim por diante você vai colocando 6%, coloca 6 8%, coloca 8 16%, coloca 16 eu uso 10 tá bom? aí lá dentro do jogo eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra mudar os preços que você tem que fazer um comando lá que ele não pega isso aqui sozinho, tá? então você arrumou aqui a porcentagem que você quer você clica em arquivo salvar e fecha tá bom? é só esses dois arquivos que vocês vão editar ok? beleza ah, João agora eu quero tirar um mod que eu não tô gostando de jogar com mod eu não sou obrigado a jogar com a capaça da mod esse filho da puta dar esse tutorial e falar é, não vou ensinar não sei o quê aí com você porra, ficar nessa má vontade melhor nem fazer, mano ou se você se que te denuncia e dá dislike, mano vai tomar esse cebolinho eu quero tirar alguns mods ok você vai entrar na pasta do seu jogo que é esta daqui são duas pastas de mod tem moders que usa um programa que é convertido pra esse BpinX e tem os moders que usa a pasta do Limon ou Limon, né? então são essas duas pastas aqui, ó tá? ah eu quero tirar vamos ver aqui você vai entrar aqui no PBX aqui os mods ficam em plugins você entra em plugins qual mod que eu tô usando aqui? eu tô usando o mod de prateleira de 5 lugares eu tô usando o mod que converte o cifrão do dinheiro pra reais tô usando o mod de freezer que tem a capacidade de 8 subiu pra 16 tô usando o mod que não tem porta no jogo tô usando o mod do scanner que a gente faz compra pelo pelas plaquinhas tanto nas plaquinhas dentro do mercado como no estoque e o mod de caixa que a gente pode ter opção de pegar caixa vazia se a gente quiser colocar um produto de um lado pro outro, né? eu vou estar mostrando lá dentro do jogo, hein? fica até o final ah, eu não quero usar o mod de porta eu quero que o meu supermercado tenha a porta você vem aqui e deleta o morph é, se eu puder do ar mais do que não puder não ter importância a gente faz de coração pra vocês, beleza? eu espero o apoio de vocês aí bom, tá carregando o jogo aqui é... tá demorando um pouquinho e muito obrigado pelo apoio de vocês que o jogo vai estar vindo muito mais atualização conforme eu falei pra vocês na live vai ter 4 andares o nosso supermercado a gente tá no primeiro andar ainda é só um cara fazendo o jogo então vai demorar pra essa atualização mas o jogo vai ficar cada vez mais bacana vamos lá, continuar agora eu vou mostrar os mods que foi atualizado veio coisa bacana aí deixa eu ver se já foi o mod vamos aí, pai qual é o bala de canhão? fala pra nós com o tempo que esse velho vagabundo levou pra fazer esses mods ele conseguia montar um mercadinho próprio no bairro dele cebolinha maldito olha só olha só molezinho ih, sumiu meu estoque chefe cadê meu estoque mano ah, tá aqui faz um pãozinho pá, eu? pufavo um pauzinho com mortandela faz sim, oh? pufavo só um pãozinho com mortandela que fome, zé um pãozinho agora seria bom demais um pãozinho com mortandela pufavo, zé pufavo faz um pãozinho mim dá comida moçuto de barriga vazia, oh? eu, mano meu, meu bagulho tá todo zoado aqui ovelha meu computador sumiu como assim sumiu? você aperta o tab não aparece, não? ah, no tab, mano o computador é tab, não é não? não, é só com mod é sim, mano você aperta o tab eu abro o computador, pô não, é com mod isso daí, cara nossa, agora confundi, tá? acho que eu quero tirar o mod de ovelha o bagulho vai direto pro armazém? é só comprar? só vamos pô, tá aqui ainda tamo junto eu mando o animal não foi direto pro armazém não, ovelha você colocou o mod do animal lá ah, cara na real você esclavou meu jogo claro que tá tudo zoado o vídeo já tem 41 minutos e tu assistiu só 8 não absorveu nada que o velho tinha pra passar de informação pra mim agora você assistiu os 41 minutos? estou te amaldiçoando se você assistir esse tutorial você vai ser hackeado teu pc vai ficar fudido e tu vai voltar a vender som ele tirou as portas do game caralho, que monte de merda, hein, orelha será que, tipo assim quando você comprar não vai pra aquele estoque ali, mano? aquela portinha que abriu ali? não, não precisa comprar só, nossa coloca aí aí, compra esse bagulho agora vai pra Nutella acho que eu não bativei ele, mano não precisa não ver vamos com dois caixas aqui dois caixas aqui já vai ficar no fundo ai, cara olha isso olha o modzinho que o velho já tava jogando olha a minha tela aí olha o modzinho que o velho já tava usando, cara vai se fuder que moleque rato que modzinho, cara que modzinho olha o jeito que o cara enche o bagulho, cara bagulho troll, cara como assim, mano? se eu enche o... mano você começou a jogar com um mod é, mano pô, bagulho brasileiro, pô o seu enche como? porra, mano o bagulho é bem diferente, cara o seu não enche assim, não? não, não, mano o seu enche lento? nossa, vou dormir, mano que isso, cara? olha o meu cara encheu que mídia ficou uma merda mano, o jogo ficou ruim, velho pra você, cara não sei, claro tá esquisito o jogo perdeu a graça só pelo que tá enchendo a moeda esse seu madrugafanho do caralho vai instalar o Knetopat 2 no teu PC porra doideira, mano perdeu a graça do jogo dele tu tirou toda a graça do jogo é pra boia, mano ficou mais fácil e feio acabou com a graça do game, cara pô, vai tomar no cu, mano pô, eu vou tirar esses mods aqui, cara o nome do maluco na loja telis game em cima do negócio é, esses dois tem que tirar se você tirar vai ficar meio, vai ficar aí mesmo ah, rapaziada, são quase da manhã já acho que eu vou dormir, mano você vai dormir, pai porra, mano, acabou com o meu jogo se eu desinstalar, te sai o mod, será? vou instalar aqui no outro lugar, mano é, mano, se você tirar o mod lá, cara o cara ensinou a tirar lá no vídeo se não viu o vídeo do cara não vou mostrar pra vocês vou mostrar pra vocês bom, todo mundo sabe que o jogo foi atualizado agora dependendo do tamanho do seu supermercado e dependendo de quantidade de produtos de variedade que tem dentro do supermercado moleque, você acabou com o meu game olha como fica o supermercado telis game, tudo bugado, mano mais clientes telis game em mídia cara, esse start campaign é do mod por isso que a gente não viu o garoto ele fazia uma campanha mas vai vir muito cliente o bagulho é um mod, cara o que ele tá falando aqui? começando o novo dia você vai jogar um tipo um não é um comercial é tipo se você mandasse algum carro de som sair na rua, no seu bairro pra falar que o seu supermercado tá em promoção, essas coisas então você vai fazer uma campanha dependendo do tamanho do supermercado é o valor da campanha como a gente já tá com um supermercado grande é carinho a campanha é 5.100 por dia só que vai trazer muito mais clientes pro seu supermercado e é rondom você tem que ter sorte se cair uma propaganda boa a gente tá na média aqui com o meu tamanho do supermercado de 118 pessoas vindo do supermercado se cair uma média de uma propaganda boa pode chegar que maluco caracudo a 300 pessoas no supermercado eu pago 5.000 é tipo um roleto da sorte é o script que vai escolher se cair uma propaganda ruim de 118 pode vir 125 130, 140 pessoas se cair mediano pode vir 200 pessoas olha o dinheiro dele olha o dinheiro dele, mano entendeu? então aqui é uma propaganda da sorte se você quiser aumentar por dia você paga 5.000 por dia ok? essa parte aqui é se você quiser não mano bagulho horrível o cara exploitou o game mano lançou ontem eu já fiz a porra toda aí porra bem melhor bem melhor esses mods aí facilita o bagulho será que quando você abrir aquela porta ele vai ter uma prateleira já? caralho esse pá né mano não sou do mod amigo não pai? não não mano papo reto que isso mod é muito ruim eu vejo papo reto talvez sem mod aí tu vai beber mais graça é pior que eu acho melhor você tirar esse mod tira o mod aí pra você ver uma coisa o bagulho fica bem mais legal cara como assim cara agora que tá mid não tira o mod cara tira o mod joga um pouquinho sem mod pra você ver o cara mano sei lá mano porra por isso que ele tava facinho no bagulho facinho caralho já achei bugou minha exp também mano não tá coitinho caralho Tem que pagar essa porra aqui, né? Vou buscar a porra! Isso que é música! O velho é um degenerado do caralho! Não adianta tu levar em conta a opinião desse estrumi, e vai tomar no cu esse cebolinha kkkk maluco não sabe falar mas sabe fazer mo pro simulador de CLT! É mole kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Os caras são muito ruins! Zero Resident Evil, pior que eu tava terminando mano! Já jogou Resident Evil 4 eu vi ele! Muito foda! O remake? O remake é muito bravo! O remake é muito bravo! Muito bom! O remake é muito bravo! O remake é muito bravo! O remake é muito bravo! Eu também! Acho que você tem que começar com o mod já né? Eu comecei com o mod pô! Mano tira mano! Tira! Papo reto! Não cara! Eu tenho um mod muito bom pô! Não tem nem graça filho! Dá pra editar até o dinheiro que você tem aí nessa porra desse mod mano! Ah mano! Óbvio que não! Não vou editar o dinheiro não é não! Ah sei lá mano! Esse mod deixa na vida mansa horrível! Moleque pra começar você tem um armazém ali que tipo você só libera depois tá ligado? Você tirou as portas do game e o bagulho vai... Mano aquela porta ali você só libera no terceiro armazém mano! Você tem que comprar mais dois ainda! O bagulho bota o preço sozinho mano! Não! Mentira! Só tirou! Por que? Não! Calma ai! Deixa entrar na tua live! Pfff! 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 Ou vai pra fora do mercado mano! Aí explode mais porque foi! Papo reto! Vai pra fora do mercado mano! Foi! Ah você trocou! Óbvio! Pfff! 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 O moleque é doente! Boteu o mercadinho verde! Pfff! Aparej! Pfff! Tá ligado! O moleque é muito foda! Pfff! Porra que é isso? Esses plantileiros aqui tá tudo vazio, esperando um novo produto aqui, vou fechando aqui a fã, vou comprar aqui Faltando o que é açúcar aqui, mãe? Vou fazer um empréstimo, vou fazer um Delir aqui Oi, Delirão, eu não percebi o que você tá fazendo não, mano, mas tipo, sempre que aumentam abaixo o preço, tá ligado? Você tem que equipar o preço também, né? Ah, mano, tô com preguiça, eu já desanimei agora do game, né? Cara, depois que eu botei o mod e tirei, deu uma desanimeada, papo é, pô, tá normal, cara Ah, sei lá, deu, mano, deu, 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 deu uma bugada, tá ligado? Vou fechar, mano É muito fresco, né? Não, papo é, bugou minha cabeça, cara, quando eu botei o mod de tiro Acabei de comprar água sanitária aqui, vim, fez as vezes, foi cheio de frescura, detergente e feio Pô, vim, eu tenho uma feridinha que eu tico aqui, tá cheio, né? Ficou um bangarô, pintadura fina Não encontrei café Café é o que mais vende, mano, tem que botar no estoque lá Ah, vou isso Muito gostoso Muito gostoso Tchau 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 Cara, meu trabalho tava sendo dobrado, mano. Como assim? Atrapalha aí, otário. É muito estranho. Apertar o botão. Apertar o botão é estranho. Apertar um bocãozinho... Ô, Lucas Panoskis. Tá tomando seu cu. Por que que você tirou seu... Por que que você tirou seu bagulho, viado? O quê? Por que que você tirou seu bagulho, por que? Olha que malandrinho, velho. Por que é isso, meu? Por que? Não sei, mano. Tá dentro de que eu botei a mãozinha ali. Tá sumo de verdade, mano? Tá gastando? Salve tu. Forma... Mãos leves. Já era podente, tá muito claro. Eu tava na bolinha. Eu tava na bolinha. Herói, me desculpa. Eu passo a mão mesmo. Eu acho que a seguida tava errada. Ele é abusado Nesse jogo eu faço O papel do protagonista Olha lá o seletário Foda Caralho Eu trabalho muito rápido Você Deve ser mentira moleque Ele deixa organizadinho também O amigo do armazém Organizado com Eu compro esse bagulho Ele deixa organizado Não, você tem que botar no estoque Ele vai lá, pega do estoque Ele não mexe nada no estoque Você que mexe no estoque Ele só vai lá e pega Tipo aqui as prateleiras Esse godo do alvejeira Só joga na vida mansa Esse vagabundo não tankaria um dia Em uma CRP Nem vendendo sapato Ele iria prestar Se tu chamar tu a jogar de 4 Ele vai dar um jeito de jogar Da maneira mais vagabunda possível Amei o Gavan Mas você não tinha o hippie moleque Repete o bagulho O que você falou Tá vendo que essas prateleiras aí Tem os selos Mesmo que elas estão vazias Tipo assim zero Se você pegar Comprar O produto que tá Nessa fitinha aí Colocar lá no estoque Ele vai colocar De acordo com o que tá na prateleira Tá Como se esse mod aí você pode comprar quantas caixas você quiser Não Como assim Assim No computadorzinho O limite que você pode comprar é 10 Essa aí não tem limite Força Não sei Acho que não Eu acho Já tá aberta a tropa Porque você quer comprar mais de 10 Quanto eles tem um mod aqui pra nessa pegada aí Não é só pra saber se ela não gosta de mod É que mod é pai é horrível Na real mano Mano Manda o ovelha sobrar esse mod no olho do cu dele Fala que tu é campeão brasileiro de Grand Chas e é o mestre na Coreia Você não precisa disso em um jogo de simulador de CLP É vai tomar no cu Joga res e identifica o seu vagabundo Se eu quisesse ver gameplay de mercadinho Eu arrumava um trampo aqui no bairro Será que não dá pra defender mesmo não Não mas o mod porra Deixa o mod mais maneiro Poxa não viado Poxa não viado Porra se me dasse só a textura de porra mas viado O bagulho restoca mais rápido O cara anda mais rápido Se dar tab aparece a tela do computador Tá vendo o bagulho Ele tá daço mano Vou pegar um cauzinho aqui pra ele tocar caso estiver acabando Meu doce de leite Poxa meu mercadinho tá rodando legal já mano O lado agora velho tá vendo aqui Vou comprar espaguete com pouco Que coisa tem nenhuma Tão de mar que parte ou bainão não tem jeito eu vou sem carro Eu moro na norte na leste que ficou baile Tá faltando aqui Um baguetinho ali embaixo Eu tenho um vídeo Eu tenho um 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 É o bairro, é o bairro, é o bairro. Legenda por Sônia Ruberti 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Casimiro tá jogando com mod ou sem mod? Com mod. Com? Ele botou mod no Brasil. Eu quero que os produtos ficam da hora mesmo, mano. Sei lá, mano. Todo mundo foda, mano. IP. Não, é só a textura que eles estão usando. Eles não usam o bagulho pra se referir na arena. Tá usando tudo, mano. Tchau. 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 E quantas pessoas eu atendi pra você ver? O meu cara tá grandão, filho. Atsu mandou 2 reais. E mentira do Divaldo, Gaules não tá usando nenhum mod. Alanzoca e Casimiro Sudoeste colocaram o dos produtos BR, tem como colocar separado. Aproveita e já fecha a live file. Geraldo chat tá querendo dormir, descansa legal. Com muita humildade a gente chega lá, Kroppi. Vamos estar registrando todos esses produtos aí no armazém. O que que ela reclamou? Só o pacalo. Caralho, tá vindo muita gente, mano. Caralho, tá vindo muita gente, mano. Caralho, tá vindo muita gente, mano. Caralho, tá vindo muita gente. Caralho, tá vindo muita gente. com isso nós cantar por isso nós cantar por isso eu cantar por isso eu cantar por isso eu cantar o zumbi e tatá chamando tatá também chamando o zumbi e tatá o zumbi e tatá também pai o caralho bagulho tá na roda mano eu cantar por isso e aí 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 Já tá faltando ovo, quatro pacotes de ovo. Ovo e água. Mano, queimou tu a porra do monarco cantando, mano. Sério mesmo, mano. Veja o teu maluco com a porra dela. Senhor Piu Piu mandou 20 reais. Toma ventão pra tu quitar e ir pro Resident Evil 4 ao teu viado. Cara, mas ir pro Resident Evil 4 agora, mano? Esse cara aí quer seu mal aí. Esse cara aí quer seu mal. Dormir, mano. Eu tô na última parte, mano. Eu tô no capítulo 14. Pô, joguinho divertido, velho. É papo reto, mano. Muito bom, mano. Escuta aqui. Primeiro tu arruma essa postura de cabide e fecha essa boca de puta, seu gordo safado. Segundamente tu lhe a porra do chat vice. Tu não lê uma mensagem nessa merda há duas horas seu rosado arrombado. Se for ficar nessa pegada fecha lá e se é prumajão. É prum o que, mano? Tô com essa perna de palco. É prum o que é que eu vejo. É prum o que eu vi a seriam nos meus. Mais toque, mano. Mais cereais e queijo Mais cereais e queijo Mais cereais e queijo Essa toca toda vez no Quarta Rock, filho Ela não é, amiga Qual? Essa é o clipe do Radiohead ARAA CRIP ARAA OEIRO Não é não, tudo Quarta Rock tem Não é, viado Quarta Rock é horrível Pode falar, filho Tudo Quarta Rock tem essa, mano Agora eu comprei muito Biscoito, mano Caralho, acabou meu A calça Mano, esses caras tão bugando aqui Tô entendendo porque, mano Todo mundo que pega café Buga, mano, aí é foda Mano, olha o tanto de dinheiro que eu tô prendendo aqui Pegaram um monte de coisa, velho Tá Tá Porra, tá impossível jogar esse daqui, cara Na moral, mano Esse bug tá deixando bolado, mano Porra, é muito difícil, velho Mano, é difícil esse não, velho É muita coisa pra organizar, mano Mano, olha aqui, mano Pisa o bagulho aqui daqui pra frente pra fazer assim, ó Comprou uma coisa de diferença, claro Não, pior que o bicho O mod não mudou nada, não Não tem que se esconder Aceite quem você é Não precisa se perder, yeah Pede um kit festa com fezes Agora, irmão, você merece Depois de tanta dedicação Ah, yeah Empurrou a live com shorts toda hora Agora dorme, ronca Que nem uma bigorna Grande ovelha, dono da situação Caga, come, dorme É o terror do sofeuzão Mas agora tem uma nova saga Não do tempero Ele aprendeu a mugir, cantar e cagar Oh, yeah Ovelha, ovelheira Porque você mente Sei que você só quer o seu alho Caminhava pela vida Meio triste e confuso Não tinha amor Apenas o vazio no seu olhar Mas um dia aconteceu Algo tão inesperado Pô, mano, os caras ficam cravados ali Bagulho estranho, mano Oh, paque de leite caiu Cara, é muito interessante, mano Eu preciso aprender a organizar esse depósito Aí eu tô aí, mano Ô, ovelha, quando travar assim Você salva, volta pro lobby E volta pro jogo, mano Meu amigo Charlinho Se revelou para seus pais Que alegria, que felicidade Primeiro Rastabi criado na sociedade Olha meu amigo Um lanço revelando tá geral Rastabi da Twitch Que ideia genial Mas no fundo era mais uma invenção Seus pais descobriram Enredaram no portão Ovelhando todo Ovelha era cunhia Cara, tá difícil, mano Olha essa montagem Com dor no estômago Mas no meio da missão Encontrou seu intento Mano, só vai pro swing, bro Vai se fuder, cara Vai tomar no cu, velho Quer uma bongada, Zé? Manda pra nós aí Faz por 10 pra tu, pai Não, aí já é pra caralização do trabalho Eu não sei, né Já é pra cá Faz o velho agora, olha só A mulher da mulher ta por aí Não, papurreto Essa coisa do awesome rapazão É igual a criança Mas ele tem um medo O que é É da mulher o dominar Olha, eles estão comprando muita coisa agora no mercado, mano. Mano, eu joguei viciante, tá, mano? Papo reto, mano. Eu quase saí dele, mano. Você fica de um craque jogando isso, tá louco, mano. Muito bom, filho. Eu já lavei o meu carro, vergonhei o som. Eu já lavei o meu carro, vergonhei o som. Gasta, me diga, eu já lavei o carro. Quero uma vaga com você na madrugada na água. Até o som na vaga. Gasta, me diga, eu já lavei o carro. Quero uma vaga com você na madrugada na água. E hoje vai rolar o... Segundo caixa, fonte, fonte, mano. Não tem muita gente no mercado, cara. O que que tá dando menos 1 SP aqui? É, as pessoas que reclamam. Precisa abrir mais espaço, mano. Quando elas reclamam que não encontram algum item ou que o preço tá muito caro, você perde 1 de ponto de loja. Caralho, duro. Olha essa, meu moço. Comparação louco, mano. Um bom dia de trabalho pra tropa da amarela, mano. É nóis, mano. Tô te mandando essa vogada mais que especial ainda, meu parceiro. Muito obrigado pela força, mano. Porra de inveja esses aqui, Otávio. O que aconteceu, Toro? Desgataram uma bombada. Tô roxo. Tamo junto, parceiro! Tô só pegando ponto de loja, mano. Você ganhou, pô. 268 pontos, pô. Dedé, o Aiel está furioso com você. Ele tem culpa também, pois ele deixava a Rafaela sozinha. O Big Glim Aeroporto tinha suscrito, cara. Ele ia jogar LOL. Ele tem culpa também. Eu não nego isso. Mas a Rafaela foi muito shimjie e soube aproveitar o shake coreano. Desespandir esse mercadinho aqui, mano. Mano, foi um término de boa aí, mano. Os caras estão tão suaves, mano. Eu fui perguntar pra ele, mano, que porra é essa? Que que ele... Tá ligado? Ele ficou bolado com os comentários aí da live, né, mano? Que é muito esculacho, cara. Como é que não fica, né? Como é que não fica, mano? Mas ele tá suave, mano. Tá na melhor fase da vida dele ali. Livramento, pai. Acabou é porque... Se acabou é porque era pra acabar, mano. É pra... Claramente o livramento. Mas é, mano. Mano, se acabou é porque tinha que acabar, pô. Não, 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 não. Que galas é? 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 Como é que estava esse armazém aí, tá indo embora? Cara, eu acredito que qualquer relacionamento que acabe é livramento, mano. Porque, por que, porra, tipo, o que é pra ser vai ser, tá ligado? E quanto mais tempo você perde com alguém que vai terminar, é mais esculacho ainda, tá ligado? Então, porra, eles nem ficaram tanto tempo, então foi ótimo. E aí, o que é? São roasted só ladinho. E aí. E assim ficou pronto. Que papo de redpill isso daí, mano? Que que tem de redpill nesse papo que eu falei aí, mano? Redpillado, pai? Moleque, o jogo é pior que craque, mano. Na moral, viado. Na moral, achei de conclusão, filho. O jogo é foda do meu, mano. Olha só. Parece que foi desenhado, mulher, criança. Caralho, isso aqui é um outro. O jogo é que eu quero falar com isso aí e jogar só um pouquinho. Olha aqui. Olha lá, Tânia, essa mulher. 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 O cara tá caprichando o meu restaurante. O que eu falei agora foi redpillado, mano? Não. O redpill não, pessoal. Não, você não é um bom exemplo, eu acho. Tomando truque, moleque. Meu pé pra cima de mim, sério, hein, pai? Você não sou um bom exemplo por quem é, filho. Obrigado. Sei lá, cachorro. Mas não, não. Mas não, não. Não, não. Isso, lá tem um sombo, ele não tá tirando. Não, puta. Fala que ela é feia. Fala que você não é com o palgênito. Porra, humilha, essa maracunda. Quando ele comia ela no frango assado, o pauzão dela batia no peito dele. Olha que foda, mano. Todos os produtos fundos, olha aqui. Caralho, mulher. Que cheiro de fome. Olha minha telha, tá vendo ou não? Porra, eu acho que eu... Mano, eu acho que eu vou fazer... Preciso fazer um estoque legal do... Preciso organizar esse estoque aqui, mano. Acorda pra vida. Fica o que eu quero aí, pequeno, que te festa pros viewers. Você banhe viewer page que te festa na DM. Tô uma vergonha. Ninguém merece isso. Puta que pariu. Ah! Tá lembra do patrão, filho? Quando eu só paguei todas as dívidas, farmar um dinheiro, expandir. Uma milhão do nada, vê uma noiada aí, pinando o cuzão. De noiadinha, bem savadinha. Queria sentar na vara, engolir a dorinha. Queria sentar na vara, engolir ela todinha. Ela cheirou uma cola bem forte, veio pra cima de mim. Eu acabei dando um pinote. Essas letras é diferenciada. As bandinhas tudo viaja na cabeça da chimbata. Cabeça da chimbata. Cabeça da chimbata. As bandinhas viaja na cabeça. Cabeça, 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 cabeça. Cabeça da chimbata. Te amo, te alho fofo. Eu vou comprar leite ou ovo, mano. Muito caro, mano. Peijinho. Meu Deus. Caralho, eu preciso organizar direito esses armazém, mano. O que você acha? Tá, eu acho que eu vou fazer uma... Comprar 10 caixas de cada? Dez é muito. Cadê? Muito? Mais. Uma caixa e enche uma palatideira, mano. E duas caixas, provavelmente, enche o bagulho no armazém. Quantas caixas dá pra guardar no armazém, Edu? Depende do bagulho. Tem uns bagulho que dá pra guardar igual o sal. No mesmo lugar, você guarda um monte de caixa de sal, viu? Muitas mesmo. Mas tem umas coisas lá que você guarda bem menos. Depende do tamanho do bagulho, tá ligado? Parado nessa estrada, fico pensando, pra onde se... Cada um parado, gente. Suponhentamos que Vozi leve sua amada pra Coreia. Tu deixaria ela ir para a balada com pessoas que Vozi não conhece com possíveis centauros coreanos doidos por uma estrangeira, Enquanto Vozi joga a loa em casa. Deixaria? Ai? Responde legal. Caféu, gente. Eu ia ficar puta intermata. Eu ia ficar puta, mano. Pelo caminho eu via, muita gente queira. Vai, mano. Sou obrigado a achar aí maneiro, mano. Eu jogando o LoL, porra. Foda. Foda. Mas é de boa, tá ligado? É de boa, mano. Não é questão de, porra, confio numa pessoa ali e tal. Mano, o foda é que o seu relacionamento público, ter todo mundo falando é chato, tá ligado? Não, é suave, porra, não tem problema, mano. Mas eu ia ficar, tá ligado? Porra, mano. Eu não acho que... Não, mano, não é só que é muito... Não é só a questão de ficar puta, é a questão de, tipo, assim, mano... Porra, um monte de gente falando um monte de merda, mano. Esses caras não respeitam nada, tá ligado? Aí, tipo, assim, termina, os caras ficam gastando falando um monte de merda, mano. Pra quê, tá ligado? Deixa o cara lá, mano. Não, mano, eu acho que ela vacilou nisso, tipo, não por... Mas, tipo, porra, o moleque... Sei lá, eu ia ficar puto, tá ligado? Mesmo não enrolando nada, ela querendo conhecer o bagulho, tá ligado? E ele não sair de casa nem fudendo. Mas só que, porra... Tem que ter se dado uma moral, né, mano? Não sei, mano. Quando eu fui pras baladas sozinha, eu fui a trabalho, né, diferente. Mano, o que eu quis dizer, Mabes, é tipo... Porra, mano. Não encontrei nada, não. Não encontrei nada, não. Mano, eu não quero... Porra, mano. Foi vacilo sim, porra. Papo reto, mano. O moleque... O moleque levou ela pra lá, ela... Mano, saiu muito, mano. Tá ligado? Tipo, porra, é mal... Mano, eu que... Mano, é difícil, tipo, pedir comida lá e arrumar comida lá, tá ligado? Eu que fiz essa função aí, tá ligado? Tipo, passar na rua, pegar um bagulho pro menor comer ali, tá ligado? Ela tava só rolinzão, porra. Foi meio vacilo mesmo, mano. Não tem muito o que eu... Porra, eu acho, tá ligado? Não tem problema nenhum, tipo, sair e pá, tá ligado? Esse daqui, olha, é o ovo super extra branco. Tá, granjaveiro, tá ficando 99 centavos, 12, uma dúzia de ovos. É. Não, não fofoca não, cara. Os caras tão brigando na fofoca aqui, mano. Não dá aí fofoca, mano. Terminou com o Rael, tá ligado? E tipo... Acho que isso daí foi... Foi porra, mano. Foi um dos motivos que eles terminaram, tá ligado? Não que rolou alguma coisa e pá, mas só de porra, mano. Eu achei... Eu achei que, tipo, porra. Você vai pagar aqui 49 centavos. Gente, o óleo de foja clarinho com o preço bárbaro, 75 centavos, 900 ml. Essa cerveja aqui que é deliciosa, todo mundo gosta, na embalagem on-way, tá? A 49 centavos, Budweiser, a 49 centavos. Já viu? Esse aqui, olha, leite canaprole, 69 centavos. O canaprole é muito boa. Se você quiser experimentar, se não conhece, vale a pena. Azeite de Oliveira... Porra, não aguento pra jogar esse jogo, cara. Então, azeite argentino, tá custando a lata de 500 ml, 2 reais e 99 centavos. Latinha de Coca-Cola sempre vai bem e você vai pagar aqui 44 centavos na lata. Tá vendo como é bom comprar no Ipical, tem até a Batata Pringles em promoção, 2 reais e 79 centavos. Essa parte é uma parte muito especial. Eu adoro os frutos, os legumes... Mas eles terminaram numa boa ali, tão suave, tá ligado? Vocês que ficam metendo louco, mano. E criando teorias, mano. Não, não vocês, mas... Vocês entenderam, cara. Eles estão esperando até sexta-feira com esses preços e segunda, sábado, de 8 da manhã até as 9 da noite. Não abre domingo, tá? No supermercado de Pinheiros, o endereço é Bento Frias, número 100. E aqui, eles seguram seu chequinho pro dia 5, o dia 5... Você afirmaram pra eles? Tá sacanagem, né, cara? Fica entre a Marginal e a Lineu do Paula Machado. É uma ruadinha pequenininha, pertinho do Colégio Sentado. Não tem erro, tá? Qualquer dúvida, você dá uma ligadinha. E na Alameda Ministro, Rocha Azevedo, 1136 no Jardim. Mano, eu vou contar como que foi a minha... Mano, a Rafaela é muito maneira, tá ligado? É da hora dar rolê com ela e tal, ela é muito maneira mesmo. Só que... Daí, tipo, portava aqui em casa, daí, tipo, lutava na pira dos RRL e chamei o Ovelha, tá ligado? O Aiel, ele tava meio deprimido, daí ele disse que queria brotar, daí ele brotou, tá ligado? Eu praticamente, do nada, ele tava, porra, ele não sabia alguma coisa, tá ligado? Ele quis, brotou. E a gente começou, porra, é que ele viu nós gastando onda, daí ele quis, porra, colar junto. E ele colou. Daí, porra, daí... Quem mais tava, o Ovelha? O quê? Não, era só nós três isso daí, porra. Era só nós três, né? É só nós três, né? Daí, beleza, daí o Ovelha começou a... Aí, não, não, mas aí a sua prima não morava com você. É, a minha prima já morava comigo faz um tempo já. Quando eu cheguei, ela já morava, mas depois de um tempo, ó, eu tava um tempo já, e depois de um tempo o Aiel colou. Isso enquanto você sonhou lá trabalhar. Em Molo, custados são necessários. A primeira vez, a segunda vez que foi quando o Aiel já veio com mais gente. Ah, é. Daí, porra, o Aiel... Minha prima sempre morou comigo ali, faz um tempão já. Ela sempre ficava aqui. É, beleza. Porque, mano, a cidade dela tem 10 mil habitantes. Daí, ela acha muito esculacho. É, beleza. Daí, ela tava morando aqui, tava trabalhando aqui. Suave. Tava aqui há um tempão. Daí, eu chamei o Ovelha. Ovelha pra gente criar os RL. Daí, eu já tava me estressando com ela, tá ligado? Eu tava me estressando com ela, porque... Não, não com ela. Eu tava me estressando com o ambiente. Cara, eu lembro que você já me chamou... Mano, para, mano. Você já me chamou falando assim. Mano, vem aí, mano. Vem aí, que vai ser tu que vai expulsar ela. Antes de oito, já tava com uns papos assim. Vem aí, vem aí, que eu tenho uma missão pra tu. Oxe, que... Daí, beleza. Daí, beleza. Não, visam. Daí, eu tava... Ela... Mano, aqui a casa é grande, tá ligado? Daí, tem que, tipo... Porra, dois quartos ali. Daí, beleza. Daí, eu chamei... Ela ficava aqui e tal, suave. Passava meses aqui e tal. Voltava de vez em nunca pra casa. Daí, suave. Daí, eu chamei o ovelha. Porra, cara. Vamos fazer uns RL. O bagulho vai ser mídia. Tanto que gerou o tempero mineiro. Pá, a gente fez vários bagulhos da hora. Ela já tava aqui. Eu já tava me estressando, tá ligado? O ovelha, a Rafaela e o mano. Os dois... Mano, só treta, filho. Não, não. Mano, peraí, filho. Não, é sério, cara. É só, tipo, entrelinhas, tá ligado? Não, mas como se eu tivesse culpa também, porra. Peraí. Calma aí. Mano, os caras me acordavam com... Me acordavam com... Não, peraí, não vou falar disso não. Não, não, não. Não, é de boa, é de boa. Nem vou ser o foco do bagulho. Nem vou ser o foco. De todas as maneiras. Não, não vou falar do bagulho. Não, não vou falar do bagulho. Chutando a cara dele. Dando tiro nele. Vou se vai jogar o Beto a dedé. Vai. Calma aí, não é nem o foco. Daí, beleza. Daí, tava tendo probleminhas de convivência ali, entendeu? Daí, o Ael tava vendo a gente gastar onda. Daí, ele brotou. Daí, suave, tá ligado? Daí, o Ael brotou. Daí, tipo, porra. Daí, tal. Daí, o Rafael ficou com o Ael ali. Daí, tipo, porra. Eu achei meio squash, tá ligado? Tipo, porra, papo reto. Daí, beleza. Daí, terminou esse bagulho das RL que a gente tava fazendo. Daí, eu disse, o Ael, vai ter que voltar pra casa. Daí, aconteceu aquele negócio do voieleiro aqui. Chamou o casal, não sei o quê. Daí, beleza. Daí, a gente esperou o tempo do ovelho. Daí, voltou. Não, calma aí. Não perdi contando essa parte do ovelho. Daí, chegou. Esse cara foi na puta. Daí, a gente tava enrolando pra, porra, pro ovelha voltar pra casa. Daí, o problema foi não ter data de ir embora, porra. Daí, a gente tava aqui infinito. Só gastando dinheiro, daí eu cheguei pra ovelha. Ovelha, a gente nem tá... Mano, tá sendo prejuízo. Não tá valendo a pena, pô. A gente só... O dinheiro só desce, tá ligado? A gente não tá lucrando... Porra. Não tá valendo a pena essa merda, cara. Tá ligado? Mas a gente gastou onda máxima, entendeu? Onda máxima. Mano, tá maluco, filho. Moleque, você fala uma porra dessa. Sem noção que se eu não tivesse ido pra Curitiba, tivesse guardado todo o dinheiro, tá ligado? Hoje eu tava suave, mano. Foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro na vida, tá ligado? E eu torrei ele todo. Você me levou uma vez num bagulho que eu gastei R$400 num rodízio de sushi lá de... Nossa, que moleque mentiroso. Que moleque mentiroso. Por mais caro que eu paguei na minha vida, fomiga. Eu lembro, cara. Eu nunca esqueci disso. Fomiga. Eu lembro. Esse era R$250, era muito foda. Era umas barrigas de sal, muito trunfadas. Aquele nome. Era aquele nome lá. Você lembra que a gente já... Até aquilo... Irmão, irmão. Você vai lembrar. Pera aí, pera aí. Ouve. Então, R$250, eu lembro, mano. Não é R$250. Eu lembro que ele falou assim, ó... Eu lembro, cara. Pera aí, mano. Até pararam de fazer o dinheiro. Deixa eu falar, cara. Eu lembro que ele foi na mesa e falou assim, ó... Aí, rapaziada, tem um bagulho aqui e tal, que é o mais brabo e tal. Para R$400,00. Aí um olhou para a cara do outro assim e falou, ó... Ah, vamos abraçar, né? Só que, tipo assim, eu nem estava com tanta fumaça. Esse bagulho é gostoso, para caralho. Falei lá, os barrigas de baleia. Até que o cara era nordestino, engraçado, para caralho. Você amarrou no cara, fomei. Ah, no cara, é um mestre foda, mano. Eu lembro direitinho esse lugar. Era... Nome... É, mano. Muito bom, mano. Bagulho assim, mano. Moleque, moleque, moleque. Não tem como esquecer isso, filho. Era muito bom. Bagulho muito caro. Era muito bom. Bagulho muito caro, filho. Tá, beleza. Daí chegou no dia de ir embora. Daí eu disse, porra, mano. Daí eu, tipo, fiquei puto com esse bagulho de convivência com outros. Tipo, porra, o bagulho é eu e eu não aqui, tá ligado? Daí eu disse, aí, Rafaela. Porra, vai. Voltar, vamos plantar batata lá, mano. Tá porreto mesmo. É mais colache aí, velho. Os amigos aí pagaram agora. Catou o menor, não sei o que. Achei pra ar, mano. Achei na hora. Tipo, mas foda-se, tá ligado? Daí, tipo... Daí ela voltou pra casa, eu voltou pra casa, o velho voltou pra casa. Daí o Ael e ela ficaram, tavam trocando ideia, tá ligado? Daí, não... Mano, é isso, mano. Basicamente... Daí, basicamente isso, mano. Tipo, eu não, mano. Tipo, porra, no começo tava de boa, tá ligado? Que história é essa aqui, mano? Não, não era contra, não era contra. Maneiro, mano. Se os dois se gostam, então junto, maneiro. Mas só que, porra, eu não achei maneiro. Tipo, pô, sei lá, tá ligado? Não sei explicar, mano. Pô, sabonete tacado pra mim, no meu. Mano, eu não achei maneiro isso daí, meu irmão Kira. Vai se furir, tá ligado? Tipo, mas só que de boa, tá ligado? Mas só que os caras casou ainda, tá suave ali. Daí, porra, de boa ali. O que eu vou falar, tá ligado? Só uma... Daí, eu disse pra Rafael voltar pra casa dela. Porra, se o geral voltar, porra, ficar suave aqui. Daí, eles voltaram, tava tocando ideia. Daí, eles ficaram tocando ideia mesmo, mano. Eu não tenho nada a ver com isso, velho. Mas era a Gastação, que porra, né, essas aí? Era a copy-pasta, que ela tá falando longe, hein? Que tinha um coreano comentando uma parada nela? Que? Era a Gastação, ou não? Que tinha um coreano comentando um bagulho dela? Que? Ela tá namorando um coreano? Tá nada, cara. Era a Gastação dos moleques, velho. Ah, os caras só inventam bagulho, mano. Eu sei que é. Tá ela com a amiga dela lá, mano. Tá namorando coreano nenhum, cara. Não tá, velho. Se tivesse, eu falaria. Não tem porquê não falar, mano. Pô, desse. Não tá namorando coreano nenhum, cara. Porra, ela tá na corela. Deve ter vários coreanos lá. Deve conhecer várias coreanas também, mano. Ela conhece muita gente, mano. Alonando ao quê? Tem porra nenhuma, cara. Então, eu fiquei embolado por causa disso, querido. Eu disse pra eu voltar pra casa, tá ligado? Vai escrever, mano. Porra. Bolsonaro é norte, Bolsonaro é nordeste. Tenho. Tô suave com o meu pênis, cara. Tô do nada. Tô suave com o meu pênis. Tô suave com o meu pênis. Mano, não tem o que falar, cara. Mano, eu fui embalado lá também, mano. Todo mundo foi, mano. Todo mundo se conhecia lá nos bagulhos, tá ligado? A gente tava com o geral. L-Cat, Tyga. Tava todo mundo saindo junto, mano. É, porém. Mano, não tem problema, tipo, ela querer conhecer os outros bagulhos, tá ligado? Mas só que eu ficaria embolado, mano. Porque, tipo, eu não saí e, tipo, porra. Ah, mas o... Mano, pera aí. Ele não quis sair, mano. É, sim. E aí, tipo, o Aiel foi pra Coreia pela Soluteal e pra ele o que importa ali é a Soluteal. É foda. E, pô, pra mim, eu foda-se a Soluteal, mano. É, ela queria conhecer o bagulho. E até meio para ele, todo mundo pro lado da mina do mundo, assim, não tira nenhum... Não, ele saia às vezes, mano. Aí, 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 aí. Esse eu deveria ir junto, mano. Só que ele tava no foco máximo, mano. Não pode vir, é esse, cara. É, tá ligado. O foco do cara tava no momento. Ele tinha um milaninho. Não, eu não soubeu com milaninho, não. Eu só tava no momento sobre o bagulho da fora aí, tipo, porra. E tá dentro de casa na fora aí, assim, se a pessoa não joga mal, tá ligado? É sensual, mano. Quando o ovelha voltou pra casa, o Aiel entrou com a tua prima Dedé, Kaka. Relaxa um pouco que tu tem muita culpa nisso. E é a maior verdade de todas. O Jacomé pinta o fino. A Rafa dispensou. O ovelha nojeira. Ela dispensou. Ela só pegou o Aiel cano longo. E? Pique não fecha, cara. Não, não fecha o que, mano? Quanto é legal como foi dividir a fecha com eles. Mano. Não, foi suave, velho. Foi da hora, mano. O problema é que a gente só ficava gastando onda ali. E o dinheiro só descia. O bagulho que eu fiquei puto com o ovelha, mano. Foi tudo os moleques. Foi Jairê, foi Juninho, foi todo mundo. Foi pra um bagulho lá que rolava, porra, strip e tease. Daí tinha costela, tá ligado? Vários bagulhos. Daí, porra, deu, sei lá, assim... O bagulho, mano, o bagulho, mano, dava, tipo, o ovelha tinha que tirar 50 conto. Mano, no outro dia caiu o bagulho, mano. O meu costela, o moleque ia pagar... E eu mandei, eu mandei o bagulho pra ele. Ele pagou a conta pra mim, eu mandei pra ele aí. O moleque ia pagar a conta do ovelha. O rei disse, não, pô, é todo duro, não sei o que. No outro dia ele comprou 500 reais em livro. Todo mundo ficou puto com o ovelha. Olha como é que você foi. O moleque arrombado do caralho, mano. Olha isso, mano. Tomou uísque, não sei o que. Ele não pagou 30 conto do bagulho, mano. Mano, vai ser que ver, mano. O moleque se faz de mendigo, cara. Não, não, você mete louco, mano. É, o papo é, tá ligado. Não, eu nem queria no bagulho, viado. Você tava me empurrando no bagulho, eu tava sem dinheiro. Tá ligado? Isso que é foda, mano. Ali que eu dou pra você, rapaz. Quando você estiver sem dinheiro, não vai, filho. Quando o cara fala pra você, ah, não, eu pago. Não vai, filho. Não, a gente foi segurar esses caras aí, filho. Tá ligado? Tá maluco, filho. Papo reto, mano. O bagulho ia cair no outro dia, mano. Buscou conhecimento, mano. Ah, é, mano. Verdade, mano. Tipo, porra, eu disse pra ele, não, já é. Eu pago um rodízio de um churrasco aqui pra você, pá. Churrasco maior caro, tá ligado? Cento e cinquenta conto churrasco. Daí, pá, peguei o refrigerante, pá. Daí, tipo, não sei porque eu fiquei com raiva, tá ligado? Tipo, é que você... Mano, o cara... Mano, você tem que entender o seguinte, mano. Nem é sério que eu tava... Tipo, eu já... Mano, é só pedir a porra do refrigerante. O refrigerante custa, tipo, seis reais, tá ligado? Podia pedir. Eu disse, pô... Tipo, porra, pagasse um refresco, pelo menos, tá ligado? Como assim, mano? Não, sim. Moleque. Moleque, você não é um menino, cara. Eu tava falando... Mano, você não entende qual que é o bagulho do limite, não, né, cara? Tipo, não sei. Não lembro. A gente apostava dinheiro, fica, ficava duro. Tinha dinheiro que eu tava ganhando. Tinha dinheiro que eu com dois mil gastava pra caralho. Tinha dinheiro que eu tinha nada, filho. Não, não, não tinha dinheiro que eu tinha nada, não, mano. Eu tô falando contigo, viado. Porra. E quando a ovelha chegou, eu fui no banheiro, voltei, ele apostou 500 reais e perdeu. Eu fiquei muito puto, velho. Mas se fudesse, eu só lembro dessas coisas, viado. Não, tipo... Não, tipo... Não, tipo... Não, tipo... Não, tipo... Cadeira toda velha, toda quebrada, toda rachada. Moleque, eu fui... Fizeram pagar aquela merda. Fizeram pagar aquela bosta, hein. Furou o sofá com rachis. O quê? Furou o sofá com rachis. Porra, isso daí faz foda. Pedi comida, o cara comeu tudo. É isso do sofá, não tem o que falar, não. Pedi pizza, peguei um pedaço. Tipo, ele perguntou, pode comer? Mano... Pode. Comeu tudo. Mano, mano, mano. Você tem que chamar a sala. Comeu tudo, eu fiquei caro. Mano, que moleque escroto, cara. Tá ligado? Tipo, não deixou nenhum pedaço, mano. Bateu o punhento. É um moleque muito escravo. Horrível, horrível, horrível. Horrível, horrível. Horrível, horrível. É doente, cara. A verdade é que todo mundo sabia que ia terminar mesmo, então, fodase. Horrível, horrível, horrível. Eu preguei o controle dele no saco. Moleque, mal invejoso, filho. Papo reto, mano. Moleque, mal invejoso, mano. Mal invejoso. Ele deu o primeiro setup e ele falou, caralho, tá aqui. Moleque, moleque, sete cuecas pra 50 dias. Vai ser foder, filho. Ele disse, porra, não, velho, ele vai lavar todas as cuecas que não, não sei o que. Ele disse, ó, só tinha sete cuecas. Eu disse, que porra é, cara. Se não, eu não vou até agora. Que sete, caralho, foi melhorar, velho. É bizarro, velho. Caralho, já é que eu lembrei dessas coisas. Moleque, moleque bizarro, cara. Moleque, moleque bizarro. Uma poeta. Porra, foi maneiro, mano. Mais ou menos. Se eu montasse um tempo, não tinha ido pra Curitiba, não. Foi da hora, foi da hora, mano. Montasse um tempo, não tinha ficado em Fabriciano. Só é, cara. Foi da hora, mano. Foi da hora, foi da hora. Pô, foi a época que eu mais ganhei dinheiro, mano. Eu mais gastei de maneira errada. O que acontece, mano? A vida é um curso bem caro, mano. É, foi o... É, exatamente. Foi a lição mais cara que eu já tive. Porra, é só não ser degenerado também, né, mano. É normal, velho. É normal, velho. Faz parte. Mano, quem era? Esse era o Ford, mano, velho. Ford, moleque. Ele tinha 300 pontos. Ele gastava mil, filho. Foda-se. É verdade. Foda-se. Olha, eu deixei, filho. Moleque, viveu numa maneira diferente. Ele não é assim hoje em dia, não, mano. Nem, pô. Pegueu, hein. Agora falta, mano. Que falta dói. Muito ruim quando falta. Fica doido. Fica doido. Tá vendo bem, tá vendo bem. Muito pai é a tua família agora a ser conhecida como família Trambique. Você com esses grupos de robô e a caipira que deixou o Okage fodido pra ir namorar uma outra mina. Você é o cabeça da família Trambique, seu picareta. Porra, mano. Que... Porra, mano. Essa família Trambique. Só no cu, só no cu, só no cu, só no cu. De picar no teu cu. Aí, o que tu vai fazer? É, o que tu vai fazer? Tu senta aqui cana e rebola. 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 Te deixei arrepiado e no seu ouvidinho vou cantar em obra. Te deixei arrepiado e no seu ouvidinho vou cantar em obra. Se liga. Vai, vai, vai. Pá, 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 pá. E dá buceta de frente de lá. Gosta. Lá, 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 lá. Ah, teve um bagulho que eu fiquei muito puto com o Ovelha também, mano. Eu acho que foi, porra, o Gota Final, tá ligado? Foi que... Foi tipo, era um bagulho, uma rave, tá ligado? Tipo, eu tava querendo ir pra uma festa, tipo, eletrônica. O que que rave, assim? Daí eu, daí eu, tipo, porra, tipo, porra, eu tenho... Mano, o Ovelha chegou, tipo, pediu o meu tênis, mano. Tipo, pra zoar, tá ligado? Vai se fuder, moleque. Eu não quero ser. Eu gastei 100 reais só de água pra mim, pra mim, pra você beber, velho. Não, beleza, mas sabe que... Não, mas sabe que você pediu o meu tênis, tipo... Mano, eu só tinha um tênis, tá ligado? Daí isso eu comecei a pensar errado com o Ovelha, tá ligado? Não, eu só tô comentando, velho. Não, mas eu pedi, tipo assim... Mas não é que eu pedi o seu tênis, como se fosse o seu tênis, mas tava no seu pé. Tipo, eu pedi assim... Olha aí, cara, você não tem um tênis mais velho, não? Não tem um tênis meio fudido aí pra essa rede, não? Tipo, tipo, assim, tá ligado? Não, você insistiu firme. Mas, mano, você tinha, sei lá, 30 tênis, tá ligado? Porra, você insistiu que tem um tênis velho? Irmão, mano, eu nunca... Nem tem 30 tênis, cara. Não, com certeza você tem um tênis velho, tá ligado? Moleque, eu não tenho nem tênis, tá ligado? Mano, são as mesmas histórias. Então, mano, quem jogou... Todo mundo já vai ter essa discussão aí, mano, dois anos atrás. Eu nem compro tênis, velho. Isso é foda, tá ligado? Pelo que é verdade. Eu sou chinelo, mano. E ele sempre lembra o bagulho. Mano, é o que o... Porra, mano. Eu lembro o bagulho aqui, mano. Ele esquece das paradas, só que a memória sentiu que tá fit. Aí, na hora que ele lembra dos bagulhos, assim, mano... Ele não lembra exatamente de tudo que ele aconteceu. Só que ele lembra um pouco mais do sentimento, assim. Fica, tá ligado? Remoendo e... Ah, não, mano. Aí ele fica lembrando dos bagulhos e voltando sempre. Mesmas coisas, assim, tá ligado? Pô, imagina se eu fosse lembrar dos bagulhos aí, viado. Passei, eu já ia ficar... Sentando essas porra aqui, mano. Foi zoado. Curitiba, não volte. Era um lema, cara. Eu sou de... Ué, cara, você tem que voltar pra cá, mano. Tá louco. É um lugarzinho maneiro. É um lugarzinho maneiro, Curitiba, mas porra... Rio de Janeiro é muito melhor. Vamos, vamos, vamos. Mas aqui, porra, você pode fazer o que quiser, cara. Você não vai ser assaltado, mano. Eu porra, eu vou ser assaltado no Rio de Janeiro. Mano, se a gente faz... Não dá pra fazer RL na rua de jiu-jitsu que a gente faz aqui. Ah, é. Depende, né? No Largo e no Rio de Janeiro, depende do dia, é a mesma coisa. Alguns lugares... É o lugar até mais seguro do Rio de Janeiro, no Sul e... O negócio do Rio de Janeiro é mão de elástico, mano. O cara passar e puxar, tá ligado? Você ficar em três pés. Tem menos gente, mano. Mano, eu vou visitar ele, Coronel Fabriciano, com certeza, mano. Mas o caralho, mano. Tá bom. Nem se eu morrer, se tu ia vir no meu interior, eu acho. Tá doido, cara. Não, porra. Tu fica falando que é... Tu é cheio das frutas de escupinha. Moleque, uma vez você falou que não ia vir pra cá, mano. Porque tinha muito mosquito. Porra. Tá ligado? Ele literalmente falou, mas não, velho. Eu cansei do que eu desligi. Por quê? Ah, não, tem mosquito aí. Não, mano. Eu falo... Mano, você que distorce essas coisas, cara. Mano, eu falei disso no recanto das bolas. Eu disse que eu não vou nessa porra desse sítio aí, Lucas. Deve ficar cheio de penão, essa porra aí. O cara falou que... Você tava mostrando... O cara meio que tava com medo de mosquito. Bizarro, mano. Tá porra. Esse aí foi bizarro. Mano, foi do sítio que você tava mostrando, cara. Que o nome é limpo muito. Porra, eu já fui pensando em Curitiba em quantas vezes. Muitas. Conheço até o nome das bolas. Se me soltar nesse centro aí, eu sei andar sozinho, mano. Não, rapaz, vocês não viram o recanto das bolas que ele tava mostrando lá, mano. É a casa maluca, é a casa maluca. Não tá pagando o DGC e também é de Kamara. Parecia que tinha muito mosquito mesmo, mano. É a casa maluca. É a casa maluca. É a casa maluca, entra a vazar de ministérios. Pior que agora eu tô à vontade com esse rancorando aqui, gente. Parece que eu tenho um país. O cara só tá passando num caixa. Boa, mano. Clique bizarro dele chamando a banhinha pro meio do mato. Qual é, miado? Imagina se todo mundo colasse assim. O bagulho do momento era pra galera falar. Caralho, não fui. Você fez um pequeno, pô. Você tá se achando por um tema da boca de todo mundo. GD deixava plantar no carro dele. E aquela boca até do Shady que fez de tudo que tava lá e conseguiu. Não conseguia sair do sinal sem morrer o carro. Parecia uma girafa dirigindo. E o pior, quebraram o vídeo do carro do GD e até hoje tu não pagou. Disse que pagaria ele com croquitos. Você é um verme. Caralho, olha esse cara, mano. O que? Eu que tive, mano, o cara... Não, o bagulho do mundo fica falando merda, cara. O cara nem sabe, mano. Pô, você acha mesmo que eu não ia pagar o golzinho do GD, cara? Tô falando que ele não pagou nem o golzinho do GD? Ela tá dizendo que eu menti pra ele que ia pagar o golzinho e que eu paguei com croquíssimo. Pô, esses caras bugam, mano. Dá pra deixar aqui, se eu te ligo, os amigos ali, sacanagem. Porra, eu levava croquíssimo de presente. Todo mundo gostei, todo mundo achava foda, mano. Na época de Copa do Mundo ainda. Tô dando um caralho. Obrigado, pai. Mano, agora eu estou pronto pra fazer a minha estratégia que eu tô tentando fazer desde o começo. Tá jogando ainda? Óbvio, você não tá, não. Como é que parou, né, pai? Um jogaço desse. Eu tô surpreso. Que produto é quebrilhinho, mano? Jogaço mesmo, papo reto. Jogo do ano, velho, porra. O troco, eu acho que vagabundo fez esse jogo aqui sem muito investimento, né, mano? Arrumou a nota que fez esse jogo, mano. O que? Esse cara fez esse jogo sem muito investimento, arrumou a nota. O cara fez sozinho, cara. Não, mano. Tô falando do jogo mesmo, pô. Será que o cara fez sozinho? Foi, foi. Sozinho. Caralho, maluco, arrumou a nota, mano. Como assim sem muito investimento? Ué, esse jogo não parece que foi tão caro não, né? Ou você acha que foi, Zigglin? O jogo tá no beta ainda, velho. Tá no beta. Agora ele deve ter uns funcionários, mano. Pô, deve ter pingado um dinheiro cabuloso pra ele, pelo amor de Deus, senhor. 40 pratas cada um. Tá bom. Eu tô mec mec. Eu vou pra pista exalando o alambeque. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Ovelha tenta ser trambiqueiro até no simulador de trabalho pequeno. Ovelha tenta ser trambiqueiro até no simulador de trabalho pequeno. Ovelha tenta ser trambiqueiro até no simulador. Ovelha tenta ser trambiqueiro até no simulador de trabalho pequeno. Ovelha tenta ser trambiqueiro até no simulador de trabalho pequeno. Ovelha tenta ser trambiqueiro até no simulador. Ovelha tenta ser trambiqueiro até no simulador de trabalho pequeno. Tchau, tchau. Agora Mais queijo Foda a puta porcada aqui O fado é que eu não to trocando o preço Eu queria aquele bagulho que trocasse de preço automático É muito difícil Tem que parecer de honor Oh meu Deus Vou comprar promoção aqui pra gente pra caralho Queijo Mercadinho da Clibo Agora farinha Queijo Maço Farinha Dona Benta Farinha Sol Snow Krellox Mas o Nescau Então tá aí né Agora nós temos aí produtos nacionais Produtos nacionais Leite, Italax Que água cristal Então aí beleza Espero que o cartão aí seja Itaú Então Maravilha Essa é a primeira coisa que vocês vão reparar Segunda coisa Saga Levaram o computador agora o mercado é brasileiro né Cara agora você acessa no tab Então ó Tá vendo No tab agora você tem o menu Né Então beleza Então a primeira coisa que a gente vai fazer Apertou o tab Store Customizer Isso aqui não tinha antes Então ó A gente vai poder botar aqui O nome do nosso supermercado ó O hiper Opa Hipercabeça É isso? Boa Aí ó Hipercabeça Olha que legal Beleza ó Cor Eu vou botar Vou deixar amarelo E azul Azul Top É então Essa é a primeira mudança aí Vamos deixar ó Store for color Caramba ó Dá pra mudar a cor do chão da loja também ó Né Porque eu também sou meio hacker E eu aprendi a customizar algumas coisas Entrei lá Vi como é que faz A gente pode jogar essas caixas fora né Melhor sem mod BR Tá maluco cara Tá maluco Ah eu sou um péssimo vendedor cara Ó Eu vi de uma caneta Eu só trabalhava naquela Não quero, não preciso de uma caneta Mano Quero mover um produto Então agora nós chegamos Me vende aí ó Me vende aí ó Vende aí pô Vende uma caneta Vamos ver se tá bom Vende aí mano Você precisa de uma caneta ó Vídeo? Eu não Então como que eu vou te vender essa porra mano? Sei lá mano Vende aí uma utilidade pra ela Tá maluco cara Não conseguia te olhar nos olhos Pensa um pouco Você é como um anjo Chega aqui Quer mover os três coração Lembra aquele problema que a gente tinha? A caneta não pode ser o outro Só a pele me faz chorar Um bong Chegou aqui Pensa um pequeno Se tu falasse que a caneta tivesse como um pilar baseado Entendeu? Talvez eu comprado Em um mundo tão belo Eu baixei esse mod e deu uma broxada Vem junto com várias extensões Pensa um especial pra caralho Fazer isso uma berraça É o velho Dá pra enfiar a caneta nesse teu rabo aí mano Vai tomar no teu cu rapaz São as coisas teu aí Ta que leva aí comigo Que? Ta que leva Dezoito Tô vintinho pra aviar Tá ficando pra trás hein É, você tá usando hack? Ah que caralho Aqui é Brasil Os caras que pagam com o Nubank Eu quero um corpo perfeito Sabia pra mim? Nubank? Aham Olha pra você ver A máquina é Cielo, filho Sabia não? Caralho Olha lá, olha o Nubank Viu? Olha lá o Nubank e a máquina é Cielo Deixa eu ver Olha na live aí, você viu? 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 Vai ter outro bagulho do Nubank, filho Tá por fora Eu queria ser especial O que é mais? Mas eu sou uma aberração Um dos bancos que mais rouba Eu sou esquizito O que acham? Os caralhos tá cladando um pouquinho do banco aqui Por quê? Eu acho de boa Os juros esses juros, né? Os juros esses juros, né? Eu ofereci uns juros pra um rapaziada aí que beira Ou... Tipo assim, você pegar 20 reais emprestados Você vai pagar 200, tá ligado? Sei lá quantas vezes É um bagulho muito, muito bizarro O papo reto Um bagulho que você olha assim e fala Meu Deus Chega a dar ódio, tá ligado? Pega com a Jota então, mano Melhor, mano É um papo reto, filho Ela corre 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 Aí alguém desinformado vai lá e pega um emprestado nisso Foda 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 Não, todo banco é pilantra, cara. Não sei, mas os caras querem prejudicar, né? É tipo uma ajotagem, mano. Se eu fosse no banco, eu também não daria limite pra você, não. Pior que eu sou um bom pagador, mano. Pode falar várias coisas de mim. Mano, eu sei como... Mano, olha como que você... Mano, o ovelha... Mano, eu lembro, mano. Você chegou muito otário e eles liberaram 500 reais de limite pra mim. Como assim, cara? Como assim, cara? Liberar o limite? Você falou isso, cara. Mano, mas é que tá, velho. Pertei o bagulho pro meu pai, tá ligado? O bagulho foi pro espaço depois. Aí eu fiquei devendo, sei lá, 600 pontos. Depois foi pra 800, alguma coisa. Negociei, paguei, sei lá, 500. Isso foi, sei lá, 4 anos, mano. Porra! Tá ligado? Nem live eu fazia, velho. É muito tempo comigo. Até hoje eles não liberaram? Não, não, mano. E o movimento lá todo mesmo. É o bagulho que eu uso, mano. Pra dar interface lá. Tá ligado? Não, não. O cara tá dizendo que não comprou serial. Ah, mano, meu mercado tá falindo, cara. Porra, não aguento mais esse jogo infinito, velho. Chega desse game, mano. Entra na aba de crédito. Coloca um P na lupa pra eu ver quanto já gastou lá. Mas eu não uso o crédito, não, mano. Eu não uso a função crédito, não. Não, eu vou fechar a live, troca. Eu só uso a função fixe. Ah, boa noite, mano. Temo pra dormir, tá muito tarde já. Que isso, amigo. Só porque eu tenho que fazer mais duas horas aqui ainda, pai. Caralho, eu tô acompanhando essa porra. Ah, valeu, valeu. Tchau, tchau.